O Coritiba estreia daqui a pouquinho na Série B do Campeonato Brasileiro. Além de ser o recomeço da luta pelo acesso, a partida de hoje também vai servir para a torcida prestar mais homenagens a Dirceu Krieger, o Flecha Loira, grande ídolo coxa branca que morreu na semana passada. Vamos falar então ao vivo com o Guilherme de Paula, que está no Couto Pereira. Guilherme, uma boa noite para você. Outros paranaenses não decepcionaram na estreia da Série B e o coxa tem tudo para seguir o mesmo caminho, né? É isso, Escola. Boa noite para todo mundo que está ligado no SBT Paraná, principalmente pelo ambiente, né? Hoje, Escola é uma noite de celebração para um grande ídolo. Dá para a gente notar só pela movimentação aqui do lado de fora do Couto Pereira, por exemplo. Muita gente em frente à estátua do Dirceu Krieger, o grande personagem dessa noite, que será homenageado. Morreu na semana passada, aos 74 anos, o maior ídolo da torcida do Curitiba e ele mobilizou muita gente. 40 mil pessoas estarão aqui no Couto Pereira para acompanhar esse jogo, que é importante também na tabela. É uma noite de muitas homenagens. Aos 53 minutos terá uma programação toda especial, né? Já que o Krieger passou 53 anos dentro do Curitiba, então terá ali um minuto de aplauso da torcida do Curitiba. É uma noite de muita emoção, é verdade, mas também é importante tecnicamente. É a estreia na Série B, o Curitiba precisa vencer. Foi eliminado do Campeonato Estadual, da Copa do Brasil e agora é um momento de recuperação. E hoje é, sim, um ambiente diferente. A torcida está muito afim de empurrar o time até para fazer essa homenagem especial para Dirceu Krieger. Tem muita gente do lado de fora e já tem muita gente lá dentro. Repito, 40 mil torcedores são esperados aqui no Couto Pereira. Para empurrar o coxa para a vitória, que daí conseguiria manter o nível das equipes do Estado do Paraná na Série B. Afinal, o Operário conseguiu bom resultado, o Paraná empatou fora de casa e o Londrina venceu. Ótimos resultados no começo de Série B.